Música Olha a chegada aí, olha a chegada do Papai Noel! O Papai Noel está indo para o seu chalé! Vez do Chico Cruz que tem... Ontem aconteceu a abertura da programação do Natal da Esperança. A Praça da Bíblia ficou lotada. Centenas de pessoas de todas as idades estiveram presentes. O Papai Noel chegou e fez a alegria de crianças e adultos. Música Muito diferente dos anos passados, está muito linda mesmo a Praça hoje. Está de parabéns, é a cultura. O prefeito Aloysio esteve presente junto à primeira-dama Valéria Aquino e parabenizou o empenho das equipes e disse que a população merece esse resgate do clima natalino. Em primeiro lugar a gente tem que enaltecer e agradecer o empenho de todos os secretários, mas especialmente o secretário de Cultura, que apesar dos poucos recursos ou quase nada, conseguiu fazer um trabalho diferenciado. Resgatando a família nas praças, não vai ficar só dessa, a Praça da Marçalandubra, essa semana vão tentar recuperar ela. Assim como a Praça do Pioneiro, a própria Praça do Pedro Livre, todas são praças que vão ser revitalizadas. Foi parceria, município, com os empresários, que foi, que está sendo construído essa bela festa. Além da Casa do Papai Noel, a Praça recebeu uma decoração especial com enfeites, luzes, presépio, trenó e apresentações culturais. Se apresentaram o coral Ovelhinhas do Bom Pastor, o coral de flauta doce e um dueto. Uma coisa dessa linda é uma coisa de se prestigiar. E convido todos que hoje não puderam vir, mas que venham durante o decorrer da programação, que vão ver coisas maravilhosas, tem a Casa do Papai Noel, e fora outros pontos da cidade que também acredito que estejam bastante bonitos. O secretário de Cultura, Chico Cruz, destacou o clima de esperança e agradeceu a presença da população e do apoio da gestão para a realização do evento. Foi um trabalho muito duro, a gente trabalhou muito, muito mesmo para preparar toda essa praça com apresentação cultural à Casa do Papai Noel. E a gente vê a satisfação no rosto das pessoas, isso é gratificante. Quer agradecer a Prefeitura Municipal de Açailândia, através do prefeito, Aluísio. Agradecer a equipe da Secretaria de Cultura e agradecer o apoio dos demais secretários, das outras secretarias. Prefeitura Municipal de Açailândia, de mãos dadas com você. Agradecer a Prefeitura Municipal de Açailândia, de mãos dadas com você.